Estão abertas as inscrições de propostas para a criação de cursos de medicina nos 39 municípios selecionados pelo governo federal na estratégia do programa Mais Médicos. As mantenedoras de instituições de ensino superior têm até o dia 23 de janeiro para participar da chamada pública. As instituições que assumirem a responsabilidade de abrir os cursos devem realizar investimentos na área de saúde. Informações na página mec.gov.br